Chega a ser primário, tosco até, um modelo apresentado pelo presidente da república que supostamente demonstraria uma fraude eleitoral. Na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro venceu o pleito. O filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foi eleito o deputado federal brasileiro com o maior número de votos. O outro filho, o Flávio, se elegeu senador da república em primeiro lugar. Aqui no estado do Paraná, aqueles que andaram junto com o Bolsonaro fizeram uma votação estrondosa. O deputado federal Felipe Franciscini, por exemplo, o deputado federal Sargento Faúr, o deputado federal Paulo Martins, o bolsonarismo, todos fizeram mais de 100 mil votos. O Faúr fez 300 mil. Na Assembleia Legislativa do estado do Paraná, o deputado estadual Fernando Franciscini fez 400 mil votos e quebrou todos os recordes de deputado mais votado. Por quê? Porque surfou na onda Bolsonaro. Todos os bolsonaristas foram eleitos. A Joyce Asselman fez mais de um milhão de votos em São Paulo. O Bolsonaro ganhou a eleição no primeiro turno, ficou em primeiro lugar. E depois, no segundo turno, fez 56% dos votos. O resultado da eleição é incontestável. O sistema de votação, ele necessita de transparência. Por isso, eu defendo o voto impresso. Eu acho que se nós dermos mais transparência ao sistema, será positivo para o país. E nós vamos nos transformar ainda mais num modelo de processo eleitoral. Então, eu sou a favor do voto impresso para dar transparência, mas não porque ele seja fraudulento. Chegou a ser deprimente, em determinado momento na live ontem, o presidente Bolsonaro apresentava reportagens da TV Bandeirantes realizadas numa pequena cidade no interior do Maranhão. de pessoas completamente erradas e equivocadas, que votaram errado, que a investigação da justiça eleitoral já foi concluída. O sujeito fez o papelzinho com o número errado, distribuiu para as pessoas o santinho errado, como aconteceu na eleição passada também em alguns municípios. Então, essa perseguição ao modelo eleitoral, ela não é bem-vinda, mas pior do que isso, é o mico internacional que nós pagamos. E é um mico. É um papelão. Eu nunca tinha visto um presidente da República chamar uma entrevista coletiva, um comunicado à imprensa, com transmissão por veículos oficiais e pela internet, em que se anuncia que ele vai provar a existência de uma fraude e na própria declaração ele disse que não tem prova alguma. Isso não é sério. Isso não tem seriedade. Faz um ano que eu falo isso. Digo, presidente, se ajude para que o Brasil possa ajudá-lo. Fala aqui uma voz que não torce contra o governo, que não milita contra o governo. Mas, vossa excelência, eu falei, é um ano. Vossa excelência está fazendo uma bravata. Porque se tem provas da fraude eleitoral, tem que apresentá-las. Jamais houve apresentação de prova alguma. Até o dia de ontem. E por que ele apresentou ontem? Porque foi a tentativa desesperada e derradeira de criar um ambiente para aprovar o voto impresso no Congresso Nacional, que volta a trabalhar na segunda-feira que vem. Mas o que acontecerá é o seguinte. A partir de agora, com essa declaração do presidente, agora mesmo é que não passa o voto impresso. Porque a declaração de ontem do presidente, ela foi patética do ponto de vista probatório. As suspeitas do presidente, a leitura de que se o Haddad tivesse vencido, de que o ministério seria muito pior, de que é um absurdo soltar o Lula, isso tudo nós comungamos. Nós concordamos, presidente. Mas isso nada tem a ver, nada tem a ver com o processo eleitoral. E quando o presidente diz que é preciso o voto impresso porque senão o Lula volta, não. Se tem algo que pode ajudar o Lula a voltar, é comportamentos como o de ontem. O comportamento de ontem, sim, é um combustível para o avanço do lulismo. Porque o comportamento de ontem, ele não teve nem pé e nem cabeça. Eu fiquei com vergonha. Eu senti muita vergonha. E eu não quero usar uma expressão, mas vou usar. Eu avisei. Eu disse nesse microfone que aconteceria exatamente o que houve. E foi um vexame. Foi ridícula a live. O presidente falar eu não tenho prova. Tá ok? Depois de tudo que falou que apresentaria uma bomba, a bomba foi um vídeo de internet com um desenho animado. Gente, não, né?